Enquanto saboreava o seu lauto café da manhã no Palácio do Planalto, regado a pães, bolos, queijos diversos, sucos variados, servido por elegantes garções, o presidente da república disse a um grupo de jornalistas, um grupo de correspondentes estrangeiros, que não existe fome no Brasil. Olha só, segundo Jair Bolsonaro, e eu abro aspas agora para o presidente, falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não, fecho aspas para o presidente. Bem, eu assisti a esse vídeo e sabe o que eu achei pior do que o desdém do presidente com relação a fome no país? É que ele realmente acredita nas próprias mentiras, é que não havia na conversa dele nenhum tom de ironia, nenhum tom de graça, nenhum traço de dúvida, não. O que ficou patente na fala do presidente da república é o total desconhecimento do Brasil, é a total ignorância sobre como vivem, ou melhor, sobre como sobrevivem milhões de brasileiros. Eu venho de uma região pobre do Brasil, que é o Nordeste, de onde um sem número de famílias acaba migrando para fugir sabe de quê? Da fome. É a fome, presidente. Fome que faz um pai de família no sertão nordestino abandonar os seus filhos, deixar sua terra, suas raízes e vir para São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, levando na mala apenas um farrapo de esperança. É a fome, presidente. É a fome que faz esse mesmo nordestino engolir o seu orgulho e aceitar o subemprego e ouvir calado o preconceito e ser chamado pejorativamente de baiano ou de paraíba, como se a nossa naturalidade não fosse tão digna quanto as outras. É fome, presidente. É a fome que faz tantas mães sujeitarem os próprios filhos ao risco, ao perigo iminente do trabalho infantil, nas pedreiras, nos mangues, nos lixões. Quer ver gente passando fome, presidente? Então saia do seu conforto, pegue a estrada, vá ao interior do Nordeste. Agora, se achar que é muito longe, se achar que é muito incômodo para a vossa excelência, então nem precisa sair de Brasília para conhecer os famintos do Brasil, não. Dê um rolê aí nas cidades satélites. No Rio de Janeiro, o estado que o elegeu e reelegeu por tantos anos, né, como deputado, suba ao morro e experimente conhecer a vida dos favelados. Abra a geladeira de um assalariado, ali o senhor vai encontrar a fome. Pode não ser aquela fome caricaturada, né, da criança africana, esqualida, mas ainda assim é fome, sabe? E mata também. O senhor acha realmente que a fome não existe no Brasil, presidente? O senhor realmente acha que fome no Brasil é fake news? É coisa de comunista? Acorda, presidente! Além do portão, dos portões do seu palácio, há mais de 5 milhões de brasileiros passando fome no nosso país. País, país, aliás, que o senhor deveria conhecer, mas não conhece pelo visto. E sabe o mapa da fome da ONU, da Organização das Nações Unidas? Pois é, presidente! Nós estamos correndo o risco de voltar a integrar aquela lista infame dos lugares em que mais se morre de fome no mundo. Que vergonha! O Brasil, que o senhor diz governar, está padecendo, presidente, e o senhor nem vê. O nosso Brasil está morrendo a míngua, presidente. Sem empregos, sem remédios, sem insulina, sem saúde, sem comida. E o senhor ou finge ou parece que nem vê. Boa noite, Brasil! Boa noite!